André Sheldrup, a nova joia do futebol norueguês, nasceu em Bodo em 2004 e começou a jogar futebol no clube da sua cidade natal, o Bodo Glint. Com apenas 16 anos, fez a sua estreia pela equipa principal e foi campeão da liga norueguesa. Não demorou muito para despertar o interesse de clubes como o Sevilha e o Liverpool, mas o pai de Sheldrup decidiu que o melhor lugar para o seu filho seria um clube que apostassem jovens talentos escandinavos. Viajaram então, em 2020, para a Dinamarca, ainda com 16 anos, e assinaram um contrato com o Nordesland. As boas exibições continuaram, ao ponto de ter sido eleito o melhor jogador do mês de outubro da liga dinamarquesa e com apenas 17 anos, ter marcado 2 golos numa vitória importante do Nordesland, que garantiu assim a qualificação da equipa para o playoff de campeão. Nos 2 anos que esteve na equipa dinamarquesa, o extremo esquerdo marcou 17 golos em 56 jogos. Em janeiro de 2023, viaja até Portugal para assinar o contrato de vale por 5 anos com o Benfica, onde a equipa portuguesa pagou 9 milhões de euros e o clube dinamarquês garantiu ainda 20% de uma futura transferência. Fiquem de olho neste jogador e obrigado por assistirem.